E se o brasileiro gasta cada vez mais nas viagens para fora do país, dentro do Brasil, cada dia se paga mais impostos. O Impostômetro, um aparelho que mede a arrecadação no país, bateu ontem a marca de R$ 1,5 trilhão. R$ 1,5 trilhão. Esse é o valor que os brasileiros vão pagar de impostos em 2011. É um recorde, pelo menos desde 2005, quando o Impostômetro foi instalado aqui no centro de São Paulo. Isso representa 36% do PIB. Ou seja, um brasileiro trabalha desde o começo do ano até o dia 11 de maio só para pagar impostos. E também é um aumento de 11% em relação ao ano passado, já descontado a inflação. Sendo que a economia não cresceu tanto. A economia vai crescer de 3% a 4% neste ano. Eu fiquei intrigada com essa diferença e consultei alguns economistas. E eles deram duas explicações. Em primeiro lugar, neste ano houve renegociação de dívidas de impostos dos anos anteriores, que foram pagas em 2011. E em segundo lugar, aumentou também a formalização do emprego. Isso significa que mais trabalhadores com carteira assinada, portanto, pagando mais impostos. De São Paulo, Ana Paula Quinelli, para o Leitura Dinâmica, primeira edição.